A cor púrpura da fenícia. Procure a palavra púrpura no dicionário e vai ver que entre as primeiras acepções está sua qualidade de designar a realeza. A associação dos reis com essa cor deriva da antiga tintura roxo avermelhada feita com as glândulas dos moluscos muricídios. O exemplo mais famoso desse tipo de tintura é o púrpura produzido pelos fenícios. A dificuldade para produzir a tintura era muito grande. Precisava-se de milhares de moluscos para obter uma onça, que é mais ou menos o equivalente a 30 gramas de tintura. Só pessoas muito ricas tinham dinheiro para comprá-la, mas, segundo dizem, valia a pena, pois uma vez tingido, o tecido não desbotava nunca. Tiro e outras cidades fenícias vendiam finas vestimentas tingidas de púrpura. Uma lenda grega conta a história da descoberta da tinta púrpura pelo deus Melkart. O deus e seu cão estavam numa praia quando o animal mordeu um molusco e ficou com a boca roxa de um tom lindo. O deus gostou tanto que mandou tingir uma vestimenta de púrpura para sua mulher preferida. Espero com esse vídeo curto e breve ter contribuído para a sua maior aquisição de conhecimentos. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like para dar aquela força e para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, a hora é agora. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho